Um daqueles atacantes que qualquer espaço, qualquer vacilada, era caixa. Um cara que não perdoava, ele era magistral na arte de fazer gols. Hoje você vai conhecer a história de um dos maiores goleadores do futebol alemão e do futebol como um todo. Hoje é a história dele, Jürgen Klisman. Jürgen Klisman nasceu no dia 30 de julho de 1964 em Gopingen, na então Alemanha Ocidental. Provido de uma família de evangélicos protestantes, o Klisman seguiu a religião de seus pais, que também tocavam um negócio no subúrbio da sua cidade natal, uma padaria mais precisamente falando. Então o Klisman ficou conhecido na vizinhança como o filho do padeiro. Quando era moleque, o Klisman já começou a jogar futebol, e por gostar do esporte como um todo, ele jogou em tudo quanto foi posição, até de goleiro, até encontrar o seu ofício, né? Fazer gols. Depois de passar por alguns clubes pequenos na infância, o garoto passou a atuar por um time chamado Stuttgarter Kickers, pois era muito mais próximo da sua casa, uma vez que teria que fazer viagens muito longas pra jogar no Stuttgarter, que é muito maior e mais conhecido. E foi na temporada de 81 e 82 que o ainda jovem centroavante debutou no futebol profissional, e ainda garoto teve poucas chances e jogou poucas partidas. O seu time jogava a Série B do futebol alemão, e terminou a liga em sétimo lugar, ou seja, não conseguiu acesso para a elite do futebol nacional. Já na temporada de 82 e 83, o Klisman jogou mais partidas, quase sempre começando como suplente, e ainda teve média bem ruim de gols. Apesar disso, ganhou o cancha, e ajudou o time a melhorar a posição no alemão da Série B. Terminou em sexto lugar dessa vez. Na temporada seguinte, os resultados coletivos não mudaram muito, porém o Klisman conseguiu se destacar bastante na equipe, jogou muita bola, ele mostrou que tinha um talento e que era um cara muito promissor. Ele teve ótima média, ele fez 19 gols em 35 jogos na temporada, e tal desempenho chamou a atenção do Stuttgarter, o rival do seu time atual, e muito maior e mais prestigiado. A transferência então foi concretizada, e o alemão deixou o kickers. No clube ele jogou 61 jogos, marcou 22 gols. Chegou para jogar no Stuttgarter, muito tradicional no futebol alemão. E detalhe, que o clube havia conquistado a Bundesliga na temporada anterior, ou seja, ele chegou para jogar no atual campeão alemão, que havia derrubado o Bayern de Munique em Hamburgo, um campeonato que foi marcado pelo extremo equilíbrio. E nessa temporada, o título voltou ao gigante da Baviera. O time do Klisman fez campanha bem mediana, e terminou só na décima colocação do campeonato alemão. E o atacante esteve em campo em 34 jogos, e marcou 15 vezes. Já na temporada de 85 e 86 houve uma melhora. O Stuttgarter fez uma campanha boa, que lhe rendeu um quinto lugar na Bundesliga, e na Copa da Alemanha o clube conseguiu chegar até a grande decisão, com o azar que tinha pela frente o sempre impiedoso Bayern de Munique. O Klisman meteu um dos gols na derrota por 5 a 2. Então, o Stuttgarter foi o vice-campeão. E o Klisman disputou 36 partidas na temporada e meteu 20 gols. Na temporada de 86 e 87, o Stuttgarter seguiu sem ganhar taças, porém o Klisman mantinha boa regularidade nas suas atuações, e em virtude disso, conseguiu sua primeira convocação para a seleção alemã principal. Ninguém mais, ninguém menos que Franz Beckenbauer foi quem o chamou. Isso foi no ano também de 1987, para jogar um amistoso contra a seleção brasileira, que terminou empatado em 1 a 1. E foi o Klisman que deu a assistência do gol alemão. E na temporada de 1987 e 1988, o Klisman continuou bem no seu clube, e também conseguiu apresentar um bom futebol, tanto que terminou a Bundesliga em quinto lugar. Aliás, o centroavante alemão foi o grande artilheiro daquela edição da Liga Nacional. Ele foi autor de 19 tempos em 34 jogos na temporada. Jogou as Olimpíadas de 1988, na qual a Alemanha caiu na semifinal diante da seleção brasileira, perdendo os pênaltis. O Klisman, aliás, errou a sua cobrança. E daí, na disputa do terceiro lugar, com o gol do Klisman, os alemães bateram os italianos por 3 a 0 e ficaram com o bronze naquela oportunidade. Foi titular da seleção alemã na Eurocopa de 1988. Eurocopa na qual foi disputada na própria Alemanha, e como sempre, os germânicos chegavam com muita força. Porém, outra seleção muito forte naquela época era a seleção da Holanda, e foi justamente pra eles que a Alemanha perdeu na semifinal. De 2 a 1, e acabou sendo eliminada daquela Euro. O Klisman meteu um gol e deu uma assistência nos 4 jogos que disputou no torneio. A temporada de 88 e 89 foi a última do centroavante no Stuttgart, e o clube jogou como nunca e perdeu como sempre. Foi regular na Bundes e terminou em 5º lugar. Já na Copa da Alemanha jogou bem, mas caiu na semifinal perdendo para o bom time do Borussia Dortmund. E na Copa da UEFA uma grande esperança de títulos para o clube não deu bom também. O rival da decisão foi o Napoli, que vivia ótimo momento e tinha o comando técnico de Diego Maradona. No jogo da ida dessa final, vitória dos italianos por 2 a 1, gols de Maradona e Careca. Na partida da volta, na Alemanha, um jogaço, que terminou empatada em 3 para cada lado, e o vice-campeonato para o Stuttgart. Mesmo sem ganhar taças no clube, o poder de decisão do Klisman era muito diferenciado. Então o atacante deu mais um salto na sua carreira, que foi se transferir para a gigante Inter de Milão, na Itália. No Stuttgart foram 173 partidas com 88 gols marcados. Na Inter de Milão, o entrosamento estava feito. O Klisman encontrou os parceiros de seleção e craques de bola, Andréas Brehme e Lothar Matheus. Aliás, eles eram os únicos estrangeiros em um elenco composto predominantemente por italianos. O trio ficou muito famoso, fez muito sucesso na Inter de Milão, que rivalizava com os holandeses do Milan, em uma época de ouro do caute, do futebol italiano. E nessa temporada, o Klisman finalmente levantou a sua primeira taça, foi a Supercopa da Itália, batendo o excelente time da Sampdoria na final. Já no campeonato italiano, a Internacional ficou em terceiro lugar. O número de gols do artilheiro caiu jogando na Itália. Ele marcou 15 nos 37 jogos que disputou. Foi na Itália também que o Klisman e a sua seleção alemã conseguiram a consagração máxima do futebol. A Alemanha, naquele Mundial de 1990, diferentemente de outras seleções favoritas, acabou sobrando na fase de grupos. Golhou a Iugoslávia, Emirados Árabes e depois os germânicos ficaram no empate com a ótima geração colombiana. Nas oitavas de final, a prova de fogo. A mesma Holanda que eliminou a Alemanha dois anos antes na Euro. E dessa vez, os alemães deram o troco. Vitória por 2x1. Com um do artilheiro Klisman, que na sua característica antecipou o zagueirão e fez esse gol. E na sequência, a Alemanha tirou a Tchecoslováquia e a Inglaterra. E na final, tinha pela frente a Argentina de Maradona. Que na base da raça, conseguiu segurar o time alemão. Até que o juiz marcou um penal em Wöller. No qual o Bremen converteu e deu o título mundial para a Alemanha. O Klisman, que foi mais consagrado pela carreira na seleção que nos clubes, ganhou seu primeiro título defendendo seu país. Nos sete jogos do Mundial, o titular absoluto, ele marcou três e deu uma assistência. E depois da Copa, o Klisman continuou a sua trajetória na Inter de Milão. E nessa temporada, o clube disputou bravamente o Scudetto com a Sampdoria. Porém, acabou perdendo. Mas o time não passou a temporada em branco e ganhou logo uma competição europeia. Não foi a Liga dos Campeões. Foi a Copa da UEFA. Na decisão, que era disputada em duas partidas, a Inter teve um rival local pela frente. O time da Roma, que tinha o companheiro de ataque do Klisman na seleção, o Wöller. E a Inter venceu o jogo de ida por 2 a 0 e perdeu na volta de 1 a 0. Ficando assim com essa taça continental. O Klisman jogou 49 partidas e meteu 17 gols nessa temporada. Na temporada de 91 e 92, inclusive, foi a última do centroavante vestindo as cores da equipe Neorazuri. Não conseguiu conquistar títulos e teve resultados bem discretos. Assim como o Klisman, que não conseguiu meter tantos gols. Depois disso, o jogador se transferiu para o futebol francês. Na Inter de Milão, o clube em que teve bastante destaque. O alemão jogou 123 partidas, meteu 40 gols e ganhou duas taças. Na Eurocopa de 1992, o Klisman seguia como uma peça fundamental da seleção alemã. E gozava de muito prestígio, ainda mais depois de ter conquistado o mundo 2 anos antes. O objetivo agora era conquistar a Europa, mas não foi dessa vez. A Alemanha fez ótima campanha, como é de costume. Raramente a seleção não está entre as cabeças. O Klisman não foi tão goleador, mas foi útil para o time chegar até a final do torneio. Entretanto, os germânicos não conseguiram bater a ótima geração dinamarquês, a Dinamáquina. Perderam por 2 a 0 e ficaram então com o vice-campeonato europeu. O destino do atacante foi o Mônaco da França. E no time do Principado, ele voltou a ter grandes momentos e ser o cara decisivo que estava acostumado. Com 20 gols marcados, foi o segundo na artilharia da Ligue 1. Em que o Mônaco foi terceiro colocado, ou seja, fez uma boa campanha. E na Copa da França, o time caiu nas oitavas de final. E o Klisman jogou bem demais nessa temporada. E foram 20 tentos em 40 jogos. Na temporada de 1993 e 1994, o time do Mônaco fez uma campanha de meio de tabela no campeonato francês. Porque o time passou a concentrar suas forças na Liga dos Campeões, em dado momento daquela temporada. E daí o clube chegou de forma até que surpreendente nas semifinais da maior competição de clubes do mundo. Porém, o Milan, que tinha um time extremamente forte, era o adversário. E daí os comandados de Arigussati não tomaram conhecimento e venceram os franceses por 3x0, avançando a final. E daí atropelando o Barcelona. Quando a temporada acabou, o Klisman foi jogar o Mundial de 1994 nos Estados Unidos e daí trocou de time. Somando esses dois anos no Mônaco, foram 80 partidas e 34 gols marcados. Mais experiente, mais rodado, chegou com um dos grandes nomes da Alemanha para aquele Mundial de 1994. E essa Copa, individualmente falando, foi incrível para o goleador. Que fez uma fase de grupos insana. Onde dá pra dizer que a Alemanha só conseguiu passar em virtude dos seus gols. Ele marcou na vitória magrinha de só 1x0 contra a Bolívia. Fez o gol da Alemanha no empate em 1x1 contra a Espanha. E marcou 2 contra a Coreia do Sul, num triunfo alemão de 3x2. Nas oitavas de final, ele deixou sua marca contra os belgas. Porém, nas quartas, o único jogo que ele não fez gol, a Alemanha perdeu para aquele ótimo time da Bulgária por 2x1 de virada e voltou para casa mais cedo. O Tottenham da Inglaterra foi o novo clube do atacante. Por lá ele jogou essa temporada e teve números bem relevantes, sendo titular na grande maioria dos jogos e apresentando boa regularidade. Os Spurs fizeram uma boa Premier League e com um time que não estava entre os favoritos, mas tinham peças bem interessantes, acabou na sétima colocação. E na FA Cup, o clube caiu só na semifinal, sendo goleado pelo Everton, que veio a ser o campeão. Na temporada foram 50 jogos e 29 gols marcados. Para a temporada de 95 e 96, o Klisman foi anunciado como o novo reforço do Bayern de Munique. E o time que já era muito bom ficou ainda melhor, e daí o atacante tinha muito entrosamento com a rapaziada da seleção, e a princípio ele não teve dificuldades de adaptação, ainda mais por estar no seu país natal. Mas as coisas mudaram, quando o atacante se envolveu em uma polêmica com o então líder do time e companheiro de seleção. Eu estou falando do Lothar Matheus, que ficou furioso ao perder a braçadeira de capitão da seleção para o Klisman. Ainda acusou o atacante de estar fazendo aquela famosa panelinha no vestiário para derrubar o capitão. Já o Klisman ficou chateado, ao saber que o Matheus estava fazendo pressão para o centroavante não fosse convocado para a Euro de 96. Brigas internas à parte, o Bayern de Munique foi só o vice-campeão na Bundesliga, em que o Klisman foi o vice-artilheiro. Mas não passou a temporada em branco, porque ganhou a Copa da UEFA com folga, e o Klisman foi o goleador máximo daquela competição, com impressionantes 15 gols numa competição de mata-mapo. E na temporada ele jogou 45 partidas e fez 31 gols. Ainda sobre a briga com o Lothar Matheus, acabou que o Líbero em camisa 10 se machucou, e foi ele que não foi jogar a Eurocopa de 1996. O Klisman, como não poderia deixar de ser, foi chamado para o torneio. Ele não jogou tão bem quanto na Copa de 94, mas guardou seus golzinhos para ajudar a Alemanha, que novamente chegou na final. A adversária era a República Tcheca, e dessa vez não teve erro, como lá em 92. A Alemanha bateu os tchecos por 2x1 e ganhou aquela Eurocopa. Segundo o grande título do Klisman com o seu país, e detalhe que dessa vez ele era o capitão da equipe, e teve o prazer, teve a honra, teve o privilégio de levantar a taça. Mesmo com os problemas de relacionamento, o centroavante continuou a jogar no time de Munique, que dessa vez não deixou escapar o título nacional, e foi campeão do campeonato alemão daquela temporada. Na Copa da UEFA, o time não conseguiu repetir o mesmo feito da temporada anterior, e não ganhou o bicampeonato. Mesmo com a conquista da Bundesliga, o relacionamento dentro do clube ficou insustentável, e houve boatos que o dono do vestiário, o dono do time, o Lothar Matheus, chegou a apostar que o Klisman não marcaria mais de 15 gols na temporada. Ele meteu 17. E aí, já veterano, o Klisman não via mais futuro no clube da Baviera, por conta do ex-amigo, o Lothar Matheus, e daí ele achou melhor deixar o time. No Bayern de Munique, o atacante somou 84 partidas, marcou 48 vezes, e ganhou 2 canecos. A temporada de 1997-1998 começou a ser jogada na Sampdoria, e no clube italiano a passagem foi bem apagada, o Klisman não conseguiu ter grandes atuações. Aí em dezembro de 1997, na metade da temporada, ele deixou a terra da bota. Na Sampdoria, o Klisman jogou 10 partidas e meteu 2 gols. A metade final dessa temporada, que aliás, foi a última da carreira do jogador, foi disputada no Tottenham, onde ele já havia atuado, e dessa vez o clube se encontrava numa situação bem delicada. O Klisman, com seus gols, conseguiu ajudar o clube a não cair da Premier League, e assim que a temporada terminou, ele encerrou a sua carreira nos clubes, ficando só na expectativa de ser chamado para o Mundial de 1998, e foi. Nos Spurs, o Klisman jogou 68 jogos e fez 38 gols. Convocado para o Mundial da França, o Klisman sabia que aquela era a sua última tentativa de ganhar mais um Mundial com a Alemanha. Mesmo sendo um dos mais experientes do plantel, ainda estava gastando a bola, mostrando muito a qualidade e, claro, gols. Marcou 3 e ainda deu uma assistência nos 5 jogos que disputou, sendo titular o tempo todo, em todos os jogos, para você ter ideia do quão fundamental ele era para a Celeste. A Alemanha, depois de tirar os mexicanos nas oitavas de final, tomou uma sapatada da Croácia nas quartas, perdeu de 3 a 0 e acabou pulando daquela Copa. E esse jogo da Croácia, obviamente, foi o último do artilheiro com a camisa da seleção da Alemanha. Na seleção, o Jürgen Klisman jogou 108 partidas, marcou 47 gols, deu 25 assistências e ganhou dois títulos, uma Euro e uma Copa do Mundo. Em 98, quando deixou o Tottenham e a seleção, o Klisman parou de jogar. Entretanto, no ano de 2003, ele se aventurou, ainda que por pouco tempo, no futebol norte-americano. O clube foi o Orange Country Blue Stars, e lá o alemão jogou 8 vezes e fez até 5 gols. Depois disso, então, ele parou de vencer. Então, agora sim, jogando por clubes, o Matador disputou 608 partidas, foi autor de 277 gols, deu aproximadamente 72 assistências e ganhou 4 títulos. Em 2004, Klisman assumiu o comando técnico da seleção alemã. Ele pegou o bastão, que foi passado pelo seu ex-companheiro de ataque, o Wander. Só que em fase de renovação, uma vez que a geração alemã de 2002, que chegou na final da Copa, estava longe de ser uma das melhores da sua história, ele fez má campanha na Eurocopa de 2004, e acabou caindo na fase de grupos. Em 2005, disputou a Copa das Confederações, por ser o país sede do Mundial seguinte. Naquela competição, o Brasil ganhou o título e a Alemanha ficou em terceiro lugar. Já em 2006, treinou a seleção alemã na Copa do Mundo, que detalhe, foi jogada na própria Alemanha. Isso fez com que a cobrança pelo título aumentasse, mas mesmo sendo anfitrião, a seleção germânica foi eliminada na semifinal. Depois de um jogo dramático contra a Itália, que foi campeão do mundo naquela oportunidade, e daí o Klisman acabou deixando o cargo, dando lugar para o então auxiliar Joaquim Loh. Na temporada de 2008 e 2009, assumiu o Bayern de Munique, e não conseguiu, como ele mesmo disse, cumprir com a obrigação do time, que é ganhar a Bundesliga e a Copa da Alemanha, e foi demitido depois de poucos jogos e uma goleada acachapante de 4x0 para o Barcelona. De 2011 a 2016, foi o treinador da seleção dos Estados Unidos. Ele treinou a seleção, inclusive, na Copa do Mundo de 2014, onde enfrentou a seleção alemã na fase de grupos, e esteve também presente na Copa América Centenário, que foi sediada justamente em solo americano. Já na temporada de 2019 e 2020, voltou aos clubes para treinar o Hertha Berlin da Alemanha, mas teve mau desempenho e acabou sendo demitido com só 10 jogos e 3 vitórias. Que atacante, que cara decisivo. Com a camisa da seleção, principalmente, ele só não fazia chover. Na grande área, era osso para qualquer zagueiro. Para quem assistiu até aqui, só tenho a agradecer e pedir que você compartilhe o canal, deixe a sua curtida, que semana que vem tem mais. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus